Eu ia falar de outro assunto, totalmente diferente, mas V. Exª sempre me inspira. Eu não vou lamentar, como V. Exª falou, a fala do presidente André Figueiredo, não. Eu vou é parabenizá-lo. Parabenizá-lo, vereador Júlio Brisco. Quer dizer que hoje nós do PDT, que perdemos a eleição para o PT, não podemos nem criticar o governador Elmano, seis meses de mandato. Criticar, vereador Júlio Brisco, V. Exª é do PDT. Estou entendendo a fala de V. Exª. Você não entendeu mesmo. Com orgulho, estou do PDT com orgulho. E siga a cartilha do PDT. Do PDT. Você não entendeu minha fala mesmo. Não entendi, não. Não entendi. Eu entendi como V. Exª disse que lamentava a fala do André Figueiredo. Eu não, eu parabenizo a fala do André Figueiredo. Em relação às obras inacabadas e às obras paralisadas da cidade de Fortaleza. Seja de Cid, seja de Camilo, seja de Elmano, amigo. Eu sou vereador de Fortaleza, para defender o fortalecense. Não é para defender a ideologia partidária do que eu quero, que agora não pode mais nem criticar o Elmano agora, que está com seis meses de mandato. São seis meses de mandato. Não é só seis meses de mandato. E eu já vim a essa tribuna várias vezes para pedir aos vereadores que venha, vereador Elmano da Eucrísio, meu líder é Danilo, que cale-me, diga o que foi feito, pelo menos encaminhamento de alguma coisa, porque só se vê corte. O Elmano só está fazendo corte em relação aos repassos do governo do Estado para com o município de Fortaleza. E desde quando o que o PDT está precisando de diálogo? Diálogo dentro do PDT para chegar a um consenso de quê, amigo? Esse diálogo era para o que aconteceu? Como aconteceu no PDT, meu líder Didi Mangueira? Esse diálogo aconteceu no PDT, amigo. Esquecemos não, está muito cedo. Vereador Léo Couto. Esse diálogo foi travado para escolher o candidato a governador do Estado do Ceará. Cátia Rodrigues. E nem quem votou no próprio diretório seguia a orientação do PDT, amigo. Dá para entender que partida é esse e agora quer diálogo? Passou a época do diálogo, agora é a época de saber qual a posição que nós estamos, se nós somos petistas, se nós somos pedetistas. Qual é a posição que nós somos, se nós vamos seguir a ideologia partidária, a decisão do partido, como os petistas seguem? Qual o que é isso agora? Criticar o André Figueiredo? Esquecer a eleição? Qual foi a posição da governadora Isolda Sela? Isolda Sela é seguidora de quem? Segue quem? Cid Gomes. Não é Ferreira Gomes, ela é Cid Gomes. Qual a posição da Isolda, apoio quem? E os prefeitos do interior vieram com quem? Ai, quer virar a página? Não dá para virar, vereador Emanuel Acristo, está muito cedo. Está muito cedo e agora criticar o presidente André Figueiredo, que deu a carne, deu o coração aí, deu o fígado, deu correr o risco do mandato, de perder o mandato. Eu cheguei até o ponto de sugerir, se for o caso, André, eu retiro minha candidatura para lhe defender e vou lhe apoiar. Por que ficou do lado do Roberto Claudio, os pediatistas, os pediatistas querendo, tipo, caçar uma colégia eleitoral de André Figueiredo e agora esquecer, o André não pode fazer uma crítica? Real? Lógica e verdadeira? Diga se é mentira a crítica que o André está fazendo? Mas não diga que é injusto. Então, vamos lá.